Muito bom dia, um bom dia diferente, que hoje o dia tá curtinho, corrido, e resolvi falar aqui mesmo. Gente, com esse tempo que tá hoje, sério, eu quase falei pras crianças, deixa quieto, pode dormir, pode dormir, mamãe vai dormir também, tá tudo certo, não vamos na escola, mas não é assim que funciona. Então, enfim, eu coloquei aí, aqui nos stories, né, aí, aqui nos stories, esse card do Diogo Lara, que é um cara que eu admiro pra caramba, muito o trabalho dele. E aí, o que que acontece? Esses dias, tava rolando uma TPM por aqui, TPM é um negócio que me pega ruim, sabe? E é um gatilho que, assim, eu sei que eu tenho, eu sei que eu estou de, mas não consigo, assim, uma coisa mais forte que eu, bem mais forte. E aí eu fico sempre com esse olhar atento, tipo, tá rolando uma TPM. Mas, mesmo com esse olhar atento, as coisas acabam, às vezes, não conseguindo ser muito controladas, o que me deixa muito chateada, o que me deixa muito triste, enfim. E aí, por que que eu tô dizendo isso? Porque eu estou num momento, inclusive pós-TPM, mas num momento de idade e tudo mais, que eu fico pensando, eu falo, gente, eu não queria mais fazer determinadas coisas que eu ainda faço, sabe? Que não são legais, que eu não gosto, que eu não admiro, nem. Então, assim, aquele momento que você realmente quer dar o seu melhor, quer ser melhor do que você é, quer... Tem tanta coisa que quando eu falo, eu falo, ai, putz, ai, isso, isso, eu não queria fazer mais. Não gosto, não me deixa feliz, me chateia fazer isso ou agir assim. Então, aqui fica um convite, um convite carinhoso, honesto, solidário, humilde e sincero, pra gente buscar ser uma pessoa melhor. Pra gente, pra quem tá em volta da gente, pro mundo. E assim, eu sei que parece, tipo, ai, blá, 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 mas não é. Não é. Se você for parar pra pensar, ao invés da gente ficar falando do outro, que o outro isso, que o outro aquilo, a gente podia falar assim, pô, mas e eu isso, e eu aquilo. Tão mais legal. Tão mais interessante. Tão mais interessante, né? A história de comece por você mesmo. E eu vou falar pra vocês. Tem muita coisa que eu falo, que eu faço, que eu falo, nossa, que desnecessário, que boba. Enfim, fica aqui esta reflexão pra sexta-feira e esse convite pra gente buscar ser pessoas melhores. Tendo dito isso, tendo feito este desabafo e este convite, que às vezes, sabe o que eu fico mais chateada? Quando eu falo coisa que eu não acho, que eu tô só indo com a loura da emoção, aí na irritação você fala, depois você fala, hum, não, amiga, bem menos. Enfim, um convite pra esta sexta-feira, que seja pra vida, e vambora. Já tô aqui, no meu elíptico. Muito obrigada pela companhia. Desculpa o balanço, eu tentei balançar o mínimo possível, mas não dá. Então é isso. Vambora, com muita positividade, com muita alegria. Tempinho chuvoso, mas com muita disposição, com muito amor, com muita vontade de ser melhor. Vambora. Vou fazer uma prova de roupa, mas antes eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Eu adoro a Mika Rocha, já entrevistou ela pro meu canal. Quero entrevistar de novo, agora ela tem três filhos. E ela é muito talentosa. Sabe aquela pessoa empreendedora, que tudo que faz, faz com amor, com paixão, com dedicação, dá certo. Ela me mandou um mimo, digamos assim, da Misha. E eu usei muitas peças da Misha no The Voice. E assim, eu ficava toda, toda. Porque eu sou muito admiradora do talento, do trabalho dela. E olha o que ela me mandou. Uma riviera deslumbrante, que eu estou assim... Chocada. Chocada, contanto que é linda. Ontem, ela inaugurou mais uma loja em Guatemi. Então, muito sucesso nessa nova loja, que vem com muitas outras. Eu não vejo a hora de aí conhecer. E muito obrigada por esse mil maravilhoso. Você sabe que você está sempre comigo por aí, né? E agora, muitíssimo bem representada com essa riviera linda, tá? Dica, gente. Vocês estão vendo que eu troquei de capinha, né? Pois é. Troquei agora, depois disso ter acontecido. Se eu estivesse com a capinha certa, isso não teria pra ser tudo. Então, uma dica pra vocês. Essa capinha aqui, ó. Ela tem uma proteção aqui na lente, tá vendo? Então, se o celular cai no chão, não quebra a lente. Não quebra aqui dentro, entendeu? Porque ele tem aqui na frente, assim, um tantinho, que sobressai do celular. E aí, se cai de frente, não estraga a lente. Então, gente, vou deixar a dica da capinha, porque essa capinha é bem maravilhosa. E se eu estivesse com ela antes, isso não teria acontecido. Então, vou deixar aqui o arroba de dica mesmo, tá? Dica de amiga pra vocês não passarem por isso aí. E aí, se eu estivesse com ela antes, isso não teria acontecido. E aí, se eu estivesse com ela antes, isso não teria acontecido. Eu sou apaixonada pela família Madrigal, as crianças amam... O que vocês estão vendo aí? Olha que coisa mais linda. Olha, olha que linda. Não bota não, filho. Qual quer te comer? Ela. Ela? Olha que coisa mais linda, gente. Eu te encontrei com uma pessoa que é muito especial pra mim. O Átila, que tem os melhores personagens de todos, vocês não têm noção. O Homem-Aranha que foi lá em casa, a Rapunzel que foi lá em casa, a Festa das Crianças que foi da Pátria Canina e a Luciana. Só que o Átila, meu amor, é outra pessoa. Eu vou deixar o arroba dele aqui. Bom, vou deixar o arroba do BBB, o BBB dele, que é maravilhoso esse BBB dele. Mas eu vou deixar o arroba pessoal, porque, olha, é a pessoa pra você se motivar. Se você tá assim, poxa, eu tô querendo melhorar o meu físico, quer se motivar? Átila. Eu não reconheci quando eu cheguei aqui. Foi chocada. Michel, meu marido, está viajando, fazendo show, trabalhando, você não vai acreditar, marido. É o Átila. Tá. Gente, minha filha é aventureira. Primeira coisa que ela pede é pra ir na tirolesa. Olha lá, criança, olha lá. Foi. E foi. Eu não entendo. A primeira coisa que ela fez foi, mãe, eu quero ir na tirolesa. Teodoro já foi pro gol, pro futebol. E ela, quer comer, filho? Uma pipoca, um cachorro quente, uma pizza. Não, mãe, tirolesa. Lá. Já foi. Lá. Lá vai, ela atrás, em busca de sua tirolesa. E aí, gatinha. E aí, gatinha. E aí, gatinha. Gente, é a mãe da aventura. Vai, ela. Eu tô assim, ó. Chega, tá com o toxicólogo daqui a pouco. Lá. Cadê? Vai, ela. Mas tem todo um circuito, entendeu? Agora é a outra capa. E o Teodoro agora subiu também. Só que ele subiu de um lado, com o casal do outro. Esse negócio é uma loucura que a gente tem um cachinho, né? E olha lá. E aí, gatinha. E aí, gatinha.